O Partido CNRT autoriza o membro envolvido o sétimo governo. O que o Partido CNRT participa, o indivíduo, tem que resignar esse partido. O Partido CNRT declara a posição em Cátac. Se o autoriza o membro a participar com a posição do sétimo governo, baseado na decisão que foi definida, ele fez a resolução de conferência extraordinária. O CNRT foi na lei. O Partido CNRT participa e o sétimo governo tem que resignar esse partido. O Partido CNRT participa, o Partido CNRT participa e o sétimo governo. 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 O programa NB Individu CNRT apresenta e o Parlamento Nacional. Tamba considera-la representar o partido. Ele está por Rui Bonifácio de Emén. O Partido CNRT participa e o sétimo governo. Obrigado.